Fala galerinha beleza pessoal vamos fazer o upgrade aqui no nosso Macbook Pro para gente ver quanto que ele ganhou de performance né vamos trocar o processador que nós vamos colocar é esse aqui ó o T8 e 300 e vamos aumentar mais 2 GB de memória RAM ele original vem com 3 não já tirei uma aqui para facilitar e eu vou colocar essas duas peças aqui fazer a aplicação da pasta tem que a gente vai olhar o que que aconteceu então bora lá e E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E galera, vamos abrir aqui o CPU-Z para a gente conferir o teste de benchmark em multithread e singletread. Aquele dia, pessoal, com o processador antigo, deu 334 em multithread e singletread 169.270 arredondando. Então, já está aqui com o nosso novo processador e vamos direto lá para o benchmark para a gente fazer o teste. Vamos ver o que acontece aqui. Olha, já subiu bem, pessoal. Subiu para a casa dos 400 pontos, né, em multithread. Vamos ver se ele consegue bater os 400, 399 e em single thread 204. Parece que ele vai cravar. Cravou 205. 50 pontos. Vamos comparar aqui a algum processador bem simples lá. Aqui, ó, vamos comparar com o Core 2 Duo 8500. Provavelmente ele é bem mais forte, né? Mas conseguiu aproximar, né, tirou bastante a diferença, levando em consideração que o nosso antigo, ó, dava 334 e 169, ou seja, já deu um upzinho aí, uma melhora na memória RAM e no processador. Agora, né, galera, acredito que em tarefas que esse notebook foi feito, que é para navegar a internet, fazer planilha de Excel trabalho de escola, a gente vai conseguir um desempenho melhor. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse upgrade. Se gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Até mais, fique com Deus e fui.